A Câmara Municipal de Lisboa é insatisfeito pela memória feita ao escritor, com a placa toponímica na sua freguesia e no ano em que se comemora o centenário de Mário Dionísio. Na cerimónia, Fernando Medina enalteceu as qualidades de Mário Dionísio enquanto escritor, professor, pintor e político. Mário Dionísio continua a ser recordado como um mestre que ensinou os portugueses a ler e a viver. Tendo sido um artista de excelência, destacou-se igualmente como um grande combatente contra o fascismo durante o Estado Novo e contra os desvios impostos pela burocratização da Revolução do 25 de Abril. Embora tenha sido uma importante figura na intervenção política portuguesa, recusou por duas vezes ocupar cargos políticos de destaque, assumindo-se como um artista e apenas um soldado na política, rejeitando honrarias e glórias que considerava ele insignificantes. Eduarda Dionísio, filha do escritor, também proferiu algumas palavras acerca do pai, ressalfando que estava presente em nome da Casa da Achada Centro Mário Dionísio, fundada por familiares, amigos, alunos e estudiosos. Mário Dionísio destacou-se como um dos grandes impulsionadores e inovadores do movimento neorrealista português, na área das letras, nas artes plásticas, com a sua participação como pintor em várias exposições coletivas e no seu reconhecimento e valorização como crítico de arte.